Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação e agora vamos ao vivo ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidenta da República. Começa neste momento a cerimônia oficial de chegada do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Ele faz visita oficial ao Brasil e vai ser recebido pela Presidenta Dilma Rousseff. No encontro, eles vão conversar sobre a parceria estratégica Brasil-Índia e vão tratar sobre a ampliação do fluxo comercial e de investimentos, além de temas relacionados à cooperação em inovação, educação e energia. Neste momento, a Presidenta Dilma Rousseff, então, recebe o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O primeiro-ministro indiano também veio ao Brasil para participar da sexta cúpula do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro do BRICS começou na segunda-feira em Fortaleza e termina hoje em Brasília. A Presidenta Dilma Rousseff, então, vai se reunir agora e eles vão, então, tomar um café da manhã juntos, e, em seguida, haverá uma cerimônia de assinatura de atos entre o Brasil e a Índia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta